No ano de 2021, o governo com o Instituto Financiero afirma um protocolo, que tem cinco pontos. Um dia, o ponto estava para começar com uma companhia, que se chama de começo o Stats Hostel, que não se chama nome para a renovação Aruba Enfei. O Instituto Financiero participou com a placa, o governo está fazendo um trabalho também, e também tem oportunidade de portar para qualquer pessoa privada, para a placa de uma companhia. E assim a companhia pode trabalhar para comprar edificios na Orangestad, ou edificios na São Nicolás, renovar, e assinar ajuda para o MBC nos energizantes na Aruba. Awe nos apresentou um plano diferente de stakeholders, que agora é que nós estamos começando a começar, agora é que nós temos todo confiança, com o primeiro fim de luna, nós temos comissões de diferentes companhias, e assim nós podemos começar com o nosso primeiro projeto. O que nós vamos contar aqui na hora, tem uma breve história, o que é que nós temos aqui, então nós temos dois anos, a entrar na Aruba e a incorporação, e a renovação Aruba. Nós fizemos um benchmarking com o Stats Hostel, de que tem um instituto assim incorporado, que é existente para nós, que é uma companhia que é existente, também na Holanda, com o Stats Hostel Amsterdam. Na Holanda tem vários, para o nosso benchmarking com o Puntranã, e sim, emagorado, de que é muito bom e muito ruim, e também muito ruim. Nós temos parte da A para formular estratégias para a renovação Aruba, e claro, para adaptar também o nosso mercado local. Tem três tipos de shares. Shares A é parte de instituições financeiras, com toda a forma parte do protocolo que foi firmado em 2021, onde iniciou a ideia de governo, para fazer o curso de renovação Aruba. Tem também de shares da BI, com a companhia local e indivíduo no local, com qualquer participante nessa aqui. E também de shares da C, com a participação do governo. Tem interesse, não tem certos interesses por escrito. Não estou guardando a participação, de instituições financeiras, com o firme protocolo, e não se espera para o Ante Afro, para o Ante Afro, e também de investidores, com a participação de renovação Aruba. Então, nós convidamos,